Estou fazendo um teste aqui com a câmera mais uma vez, eu estou aqui, como vocês já sabem, na mina, a piscinal que liga Pompeia Queiroz. Eu preciso dar uma olhada como que vai ficar a configuração de cor, porque logicamente eu estou procurando deixar o mais próximo à natureza possível, que possa registrar as cores da natureza. Aqui tem o bambuzal, como vocês podem ver. Vou deixar aqui registrado para vocês um pouco da natureza. Essa aqui é a famosa mina Nestor de Barros. Essa é a mina Nestor de Barros, como vocês podem observar, são dois lugares que sai mina, um pouco mais de pressão, ou que sai mina, não que sai água, né? São duas minas, e uma sai com um pouco mais de pressão de água, a outra sai menos. Então vocês podem observar aqui, essa aqui é a NB, Nestor de Barros. Para quem gosta de natureza, aqui está a natureza para vocês contemplarem aí. Muitas pessoas vêm coletar água aqui, é muito bom, aqui para coletar água, lógico. Talvez você já passou por essa vicinal, você já provou dessa água aqui, e faz tempo que você não vem para cá, para esse lado. Aí você já vai estar matando a saudade também. Um pouquinho aí do... Mais um pouco da natureza aí para vocês. Essa é a vicinal que liga a Pompéia Queiroz. Me vira um carro lá, vou sair daqui logicamente, né? Essa fonte que tem aqui é uma fonte que ela... Sai um pouco mais de água, vocês podem observar aqui. Você fica em contato com a natureza, hoje está tranquilo, mas geralmente vem muitas pessoas coletar água aqui. E aí está... E aí? E aí... E aí? E aí... É, a pessoa vinte e o que começa a ir, né? É. É, mano, os patrões não é só ferrar aqui. Obrigado, mano. Será que é muito boa, né? É. 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 Vocês podem ver aqui também, tem a terra preparada para o plantio. Aqui, para quem gosta de natureza, pessoal, muito bom, hein? Para você que está longe do interior, que você possa rever agora, que você possa matar a saudade. Aqui você tem tranquilidade. Eu sempre falo que interior, para mim, representa tranquilidade, representa paz. Então, um pouquinho aí da natureza para vocês. Aqui, como vocês podem ver, tem a pastagem, também tem plantação também. Mais para o fundo lá, tem a plantação de amendoim. Eu estou aqui fazendo essa filmagem para vocês. Aqui está registrado. Aqui, como vocês podem ver, ó. É, logicamente, a entrada de uma fazenda, né? Tem gado ali em cima. Aqui é a entrada de uma fazenda e a terra ali está preparada. Agora, se vocês observarem lá no fundo, está passando aquele carro lá. É uma plantação de amendoim, onde está passando aquele carro. Então, vocês podem observar. Então, para você que não tinha contato com a natureza, ou ainda não está tendo contato com a natureza já faz um tempo, é para você matar a saudade, para você rever. Então, você vai observando aí. Eu estou aqui, eu parei ali para coletar água, né? Estou agora, logicamente, a pé, fazendo esse registro. É, logicamente, eu quero mais uma vez falar para vocês que eu estou procurando cada vez mais acertar a qualidade da imagem, né? Eu quero uma cor viva, ou seja, bem mais próxima à natureza, à realidade. Pessoal, deixe o like, deixe o comentário. Esse meu esforço de trazer para vocês, ou seja, de levar até você que está distante um pouco da natureza, um pouco do interior de São Paulo, esse meu esforço possa render pelo menos alguns likes aí. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para dar uma força. O objetivo agora é 2K. Aqui vocês podem ver, aqui tem um bambuzal, ali tem alguns animais ali, né? Gado, como vocês podem observar. Tem cavalos, né? Como vocês podem observar. Então, pessoal, a meta agora, o objetivo, logicamente, é 2K. Mas o maior objetivo, um dos maiores objetivos, é os 10K. Muitos pedidos aí para serem atendidos, como eu já falei. Eu vou estar atendendo aos pedidos na medida do possível. Então, dê uma observada aí, aprecie a natureza. Essa imagem que eu estou deixando registrada aqui para vocês. E aí 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 Pessoal, essa estrada que nós estamos passando aqui É um desvio. Caiu uma ponte há uns quatro anos atrás. Aí foi feito esse desvio. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma vez deixando para vocês, eu estou no sentido Queiroz Compete.